A gente já volta. Tá, 3, 2, 1. Pode entrar. Nossa, que lindo! Passa tudo! Não, eu preciso, eu prefiro morrer do que dar tudo para você. É mesmo? Sim. Bom, eu tenho prazer. Eu sou invencível. Eu mesmo. Ai, tá pegando fogo. Aí, mano. Passa tudo, meu. Passa tudo. Não, eu prefiro morrer do que passar isso para você. Então assim seja. É um otário. Tá, eu vou conseguir atirar, tá? Tá. Não, não, não. Não, é melhor com a maçã. É melhor com a maçã. Não, não, não precisa. Precisa sim. Não, não precisa. Ah, quer saber? Eu vou atirar com você aí mesmo. Não, não, não. Adeus, apério. Não! Otário. Vamos começar a pescar, meu amigo? Então, como é que é pescar assim? Você joga a varinha na água, você fica esperando até vir umas borbulhazinhas assim no lago e chegar até a sua vaga. Daí, quando eles puxarem, daí você pega. Tá, mas como? Como? Eu só vou se esperar, seu viado. Tá, então vamos esperar. E está um pouco demorado. Vem pra você. Você pegou um peixe e eu não? Calma, calma, calma. Calma, calma.